Eu vou pro bar, eu vou pro bar, beber e curtir e faria Eu vou pro bar, eu vou pro bar, beber e curtir e faria E se a mulher for me ligar, meu amigo, tu que eu vou chamar E se a mulher for me ligar, meu amigo, tu que eu vou chamar Não briga não amor, não briga não amor, ele vai te ligar, me entenda por favor Não briga não amor, não briga não amor, ele vai te ligar, me entenda por favor Grava aí Jardim, a música que estourou sem ser lançada Eu vou pro bar, eu vou pro bar, beber e curtir e faria Eu vou pro bar, eu vou pro bar, beber e curtir e faria E se a mulher for me ligar, meu amigo, tu que eu vou chamar E se a mulher for me ligar, meu amigo, tu que eu vou chamar Não briga não amor, não briga não amor, ele vai te ligar, me entenda por favor Não briga não amor, não briga não amor, ele vai te ligar, me entenda por favor E se a mulher for me ligar, me entenda por favor Valeu meu amigo tuco, rapaz, gostei, gostei dessa explicação, viu Você só quis enrolar uma mulher Que fique bem claro Nem todo passado passa, nem toda saudade chara, nem toda carência morre Toda história tem alguém que a gente nunca esquece Eu sou a pessoa que seu coração nunca aperta o telete Pode gastar sua boca numa farra louca pegando geral Mas eu sei que eu sou sua saudade oficial Pode tirar sua roupa, fingir sentimento na hora do grau Mas eu sei que eu sou sua saudade oficial Mas eu sei que eu sou sua saudade oficial Mas é do sul aqui, bancada de amor Mas eu sei que eu sou sua saudade oficial E o seu título lá já era Eu sei que a gente nunca esquece Eu sou a pessoa que seu coração nunca aperta o telete Pode gastar sua boca na hora do telete Pode gastar sua boca numa farra louca pegando geral Mas eu sei que eu sou sua saudade oficial Pode tirar sua roupa, fingir sentimento na hora do grau Mas eu sei que eu sou sua saudade oficial Vai encher do sul aqui, bancada de amor reserva E o seu título lá já era Ahahahah La moca bella É o nosso forte É o nosso forte É o nosso forte É que eu estou Oh, dama da noite, eu tô chegando Quando for cinco da manhã a gente tá na cama amando Avisa que o vaqueiro tá solteiro Que vai ter remoada, que vai ter desmantelor Eu quero uma mulher desapegada dançando no polo e desce Um amor indecente Avisa que o vaqueiro tá solteiro Que vai ter remoada, que vai ter desmantelor Eu quero uma mulher desapegada dançando no polo e desce Um amor indecente Eu vou, eu vou pro cabaré Eu vou, eu vou, eu vou pro cabaré Eu vou, dama da noite Eu tô chegando Quando for cinco da manhã a gente tá na cama amando Outra dama da noite Eu tô chegando Quando for cinco da manhã a gente tá na cama amando Que vai ter remoada, que vai ter desmantelor Enrique Cidez Enrique Cidez E vai ter que desmantê-lo Eu tenho uma mulher desapegada Traçando um polo e desce Um amor e desce Eu vou, eu vou pro cabaré Eu vou, eu vou, eu vou pro cabaré Eu vou Ô, dama da noite Eu tô chegando Quando for cinco da manhã A gente tá na cama amando Ô, dama da noite Eu tô chegando Quando for cinco da manhã A gente tá na cama amando 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 Ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Que minha vida é putaria Que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto Que gosto da cachorrada Que minha vida é putaria Que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não tava Porra nenhuma do safada Eu vou para Porra nenhuma do safada Eu vou para Que cansada Não sei que não quero me envolver Enrique Cidez Ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Que minha vida é putaria Que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Que minha vida é putaria Que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não tava Porra nenhuma do safada Eu vou para Porra nenhuma do safada Eu vou para Que cansada Não sei que não quero me envolver Grava aí, Jardim Repeitando o corpo do baqueiro Fugindo o cavalo Lourde, CTV Fixa Corta a gente, sombra do rato Carreta no barquinho O paletão do surf O paletão forte Negrosim O esporte perto do Brasil Jota Jesus Grava, Jardim Pra machucar Pra machucar não Pra arrebentar com seu coração Onde é que você tá Por que não me atende E nem responde Minhas mensagens de socorro Ei, a gente discutiu Mas nada é justificar O amor É sempre bem maior Do que qualquer intriga E me ajuda Me desculpa Eu vou com saudade De fechar sua boca E de tirar sua roupa Na boca Você tá me obrigando A ficar solteira Eu tô com saudade De fechar sua boca E de tirar sua roupa Na boca Você tá me obrigando A ficar solteira Eu tô com saudade De fechar sua boca Enrique Cidez Onde é que você tá Por que não me atende E nem responde Minhas mensagens de socorro Ei, a gente discutiu Mas nada é justificar O amor É sempre bem maior Do que qualquer intriga E minha roupa Me desculpa Eu vou com saudade De fechar sua boca E de tirar sua roupa Na boa Você tá me obrigando A ficar solteira Eu tô com saudade De fechar sua boca E de tirar sua roupa Na boa Você tá me obrigando A ficar solteira Solteira força Oh, Dona Dom voltou Agora voltou com a força Alô, seu amigo Alô, Guilherme Alô, pode ir Eu venci Agora tu estoura, Senaí Solteira força É sucesso do bateu J. Gerson Alô, melão Caminhão, dois, pessoa Caminhão de ferro O Raquel 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 Fale Jornal O Raquel O Raquel Eu não sou exemplo pra ninguém Você esperava o que? E como que você e o príncipe encantado O conto que fala que tu foi fazer Então não vem dizer Eu acho que a nossa comunicação faz dor Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Eu acho que a nossa comunicação faz dor Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se emocionou Aumenta o som Jardim Assis.com O Gino Cavaco Vitor Reco diz Ele lourde ser Enriquecidez Eu não sou exemplo pra ninguém Você esperava o que? Você esperava o que? E como é que eu vou ser o príncipe encantado O conto que fala que tu foi fazer Então não vem dizer Eu acho que a nossa comunicação faz dor Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Eu acho que a nossa comunicação faz dor Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Eu acho que a nossa comunicação faz dor Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Eu acho que a nossa comunicação faz dor Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se emocionou O Paranão do Surf Lá vem Black Cedês Loteira forte, a loteira da sorrida Dorado sur Cachaça, carangueiro O Esporte Pé do Brasil Jota G, Somado, Rale Vale, dedos, bolo Homem de ouro, direto de São Paulo Caminhão, telemônio, chuvadeiro Quem inventou a distância Nunca soube o que é saudade Essa distância capaz da machuca A maltrata dá lugar A saudade que mata Ou se mata Se tinha que ser assim Vou ter que superar O destino que une é o mesmo que separa A gente tava certo Não tinha tempo pra brigas O nosso amor cresceu muito Não merecia despedidas Mas você se foi Sem olhar pra trás Deixando um vazio Deixando um vazio De um padeiro E nunca mais Quem inventou a distância Nunca soube o que é saudade Essa distância que afasta Machuca, maltrata Dá lugar a saudade Que mata Quem inventou a distância Nunca soube o que é saudade Nunca soube o que é saudade Essa distância que afasta Machuca, maltrata Dá lugar a saudade Que mata Ou se mata Se tinha que ser assim Vou ter que superar O destino que une é o mesmo que separa A gente tava certo Não tinha tempo pra brigas O nosso amor cresceu muito Não merecia despedidas Mas você se foi Sem olhar pra trás Deixando um vazio De um adeus E nunca mais Quem inventou a distância Nunca soube o que é saudade Essa distância que afasta Machuca, maltrata Dá lugar a saudade Que mata Quem inventou a distância Nunca soube o que é saudade Essa distância que afasta Machuca, maltrata Dá lugar a saudade Que mata Ou se 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 mata Não sei mais onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais onde ir, já que a noite foi Acorda, pediu que hoje tem campeão Vem dançar comigo, e hoje eu te esculacho Acorda, pediu que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, e hoje eu te esculacho Acorda, pediu que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, e hoje eu te esculacho Acorda, pediu que hoje tem campeonato Vem dançar Olha o barqueiro! Grava aí, Jardim! O repertório do barqueiro, Helena! Não sei mais onde, já que a noite foi longa Não sei mais onde, já que a noite agora tem clico Hoje tem campeonato, vem dançar comigo E hoje eu fiz com o Laos, agora pedi Hoje tem campeonato, vem dançar comigo E hoje eu fiz com o Laos, agora pedi Hoje tem campeonato, vem dançar comigo E hoje eu fiz com o Laos, agora pedi Hoje tem campeonato, vem dançar comigo Alô meu amigo Diego Souro, da Panela Nova Nobre representação, esse vaqueiro E tem calpix, as melhores reações do Brasil que tem aqui Tá vindo os mortos Aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer que acabou e tchau Olho no ar, coração acertado Veja nossos filhos Você vai abandonar Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer que acabou e tchau Você pensa que é fácil dizer que acabou e tchau E com você perto de mim Carreira, o Raqueiro Vila Dona do Sul Mão da Caranguejo Vai no mão do surf O caminhão que o vianda respeita Homem de ferro Vocês querem forró, hein? É forró que vocês querem que o raque toque? Então tomei essa roda Eu cheguei Sou o dono dessa bagaça Bote aí Uma cade de cerveja em cima do paredão Só danças top Eu canto funk, rock, mas não deixo meu forró Eu cheguei Sou o dono dessa bagaça Bote aí Uma cade de cerveja em cima do paredão Só danças top Eu canto funk, rock, mas não deixo meu forró E se o safadeiro tocar na nota só Isso é que é forró Isso é que é forró E se o safadeiro tocar na nota só Isso é que é forró Isso é que é forró Cada segundo do tempo Eu sei que não tem volta Então viva a vida Viva agora O cavalo selado passa uma vez na sua porta Então viva a vida Viva agora A cada segundo do tempo, eu sei que não tem volta Então viva a vida, viva agora O cavalo selado passa uma vez na sua porta Então viva a vida, viva a glória Ô gente, tu gosta, Jardim? Lourdes, Céreco, ataca na página do Lourdes Henrique Cidês, cheguei Solta o mundo dessa bagaça, pote aí Uma grade de cerveja em cima do paredão Só danças top, eu canto funk, rock Mas não deixo meu forró Eu cheguei, solta o mundo dessa bagaça, pote aí Uma grade de cerveja em cima do paredão Só danças top, eu canto funk, rock Mas não deixo meu forró E se o sol fondeiro tocar na nota só Isso é que é forró, isso é que é forró Se o sol fondeiro tocar na nota só Aumenta o soja, isso é que é forró Cada segundo do tempo, eu sei que não tem volta Então viva a vida, viva agora O cavalo selado passa uma vez na sua porta Então viva a vida, viva agora Cada segundo do tempo, eu sei que não tem volta Então viva a vida, viva agora O cavalo selado passa uma vez na sua porta Então viva a vida, viva agora O cavalo selado passa uma vez na sua porta O cavalo selado passa uma vez na sua porta Pra trocar na pareidinha fora da lei Pra trocar no colher do Jordi Aumenta o som, Jordi Grava aí, grava aí, grava aí Amadonado, na putaria A minha ex me largou com a lavadinha Tô postulado, tô confortado Tô confortado, como é que sofre com as alvinhas Do meu lado Amadonado, na putaria A minha ex me largou com a lavadinha Tô postulado, tô confortado Como é que sofre com as alvinhas Do meu lado Agora hoje é revumada E vem que na paz Depois que eu fiquei solteiro Não volto mais Maroto abandonado na baía Capitão de areia, capitão de areia, capitão Maroto abandonado na baía Capitão de areia, capitão O caminhão de ferro O caminhão que o vila respeita Pronto, sedente, sistema norte Pronto, sedente, marco já Amado nada, na putaria A minha ex me largou com as malvarias Tô posturado, tô confortado Como é que sofre com as alvinhas do meu lado? Amado nada, na putaria A minha ex me largou com as malvarias Tô posturado, tô confortado Como é que sofre com as alvinhas do meu lado? Agora aqui é remoada e vem me na mar Depois que eu vim bem solteiro, não rola o mar Caramba, abandonando na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão Caramba, abandonando na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão Caramba, abandonando na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão Caramba, abandonando na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão Alô meu amigo Diego Souza, da Morada Borra Nobre representações, com o Baquinha Integral Mix A melhor geração do Brasil que aqui A vida os mortos Tony Sonitraim Toda loja virtual, estrela do Gold Quem ama dá valor e pensa no que faz E quando existe amor e seu amor O coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolveu tocar amor por um instante Termina comigo antes Cairá você o som insignificante Termina comigo antes Se resolveu trocar a mão por um instante Termina comigo antes Se dá você um sonho insignificante Termina comigo antes E o meu do peixe é o verde O paciente vai com peixes Abraço do baqueiro verde Pronto, seleno, bagulhado O rio do cavalo Quem a matava não E pensa no que faz E quando existe a festa O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolveu trocar a mão por um instante Termina comigo antes Se dá você um sonho insignificante Termina comigo antes Se resolveu trocar a mão por um instante Termina comigo antes Se dá você um sonho insignificante Termina comigo antes Todo mais dois E ele Meu preferido O 11-CT O Vaqueiro Milão RG7, CDS, Cadê tu? Carreiro, RR Toca aqui no canção, Rafael Jornal do Paranô e das estruturas Valeu, Vaqueiro Ah, melhor do Vale, Benome Jogesson, o Vaqueiro E mais uma vez ela perdeu outro saudade Tem que existir uma letra que machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada E tanto me iludir, ela não é mais eu primária Alô, polícia Perda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Ô, seu polícia, prenda essa bandida Alô, polícia Perda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Ô, seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Sucesso Aqui é sucesso de verdade Bem-vindo e pitada Estourado o Brasil todo Você merece também que abraço E mais uma vez ela perdeu outro saudade Tem que existir uma letra que machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada E tanto me iludir, ela não é mais eu primária Alô, polícia Perda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Ô, seu polícia Perda essa bandida Alô, polícia Perda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Ô, seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Um pra tocar Um pra tocar Um pra carrega R.R. Otacal, R.A.S. Toma Um pra carrega Galvão e Jorge Um ano mais bom O perdão do sul que chegou Um pra carrega Um pra carrega